Ele não tinha Robux, então resolveu fazer isso. Se você também não tem Robux ou se você quer Robux, faça isso aqui que eu tô te falando nesse vídeo que você vai conseguir Robux, ok? Então, bora pro vídeo, vai! A Microsoft tem um programa que quando você completa alguma missão, você ganha uma recompensa por ela, ok? E esse programa voltou depois de um bom tempo inativo e antes você precisava de um VPN ou você precisava estar nos Estados Unidos pra conseguir resgatar recompensas de Robux totalmente de graça. Tomando que sem VPN, essa recompensa já está disponível no Brasil agora. Você pode resgatar de 100 Robux até 1000 Robux de uma forma totalmente gratuita sem precisar pagar nada. Mas não se preocupa, se você tá perdido e não sabe como você consegue esse Robux de graça, eu vou te ensinar nesse vídeo porque eu sou seu amigo. E lembrando, se você quer aprender mais tutoriais como este, como ganhar Robux de graça, como você pode completar uma missão e ganhar itens de graça, se você quer ver as novas atualizações no Roblox, ver alguns tutoriais e aprender algo diferente no Roblox, se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo e é claro, assiste até o final. Primeiro passo é você pesquisar Microsoft Reards aqui no Google, beleza? Você pesquisou aqui, deu um Enter, funciona também no celular, beleza? Pode ficar tranquilo. A primeira opção já vai ser o primeiro site que você vai entrar, Microsoft Reards ganhe prêmios gratuitos, você clicou aqui. Aqui você vai vir e vai clicar em entrar, não precisa ter medo, beleza? Clicou em entrar. Aqui você vai vir e vai descer a tela, tranquilo, você vai vir aqui e vai fazer essas missões aqui. Aqui são algumas missãozinhas que você pode fazer, beleza? Tem várias missões que você pode concluir aqui, tipo resgatar os pontos, teste na Microsoft, até que ponto você conhece a Microsoft, pá? O que você tá bombando? Dê uma olhada nas imagens que estão em alta, os outros tipos. Você vai clicar aqui, beleza? Você vai fazer uma missãozinha. Pai, você tá vendo aqui, né? Você tá vendo aqui as imagens. Veja que já foi concluído, ó. Foi concluído aqui. Tem 10 aqui, né? Eu já ganhei 10 pontos. Então, beleza. Você vai pegar aqui alguns pontos e você vai fazer o quê, ó? Aqui eu tenho as minhas métodas, ó. Recompensas sugeridas. Mas se não aparecer pra você, você vai vir aqui e ver todas as premiações. Você vai pesquisar lá em cima Roblox. Você vai clicar nesse daqui. Pra você ver agora que eu tenho 30 pontos e você pode resgatar de 100 a 1000 Robux. Então, bem assim que você consegue as recompensas. Depois você vai conseguir resgatar de 100 Robux a 1000. Você pode resgatar 100, que é 1500 pontos. Você pode resgatar 200, pá. Mas o mais caro, obviamente, é 1000 Robux, que é 15 mil pontos, ok? Então é isso. Bem fácil, beleza? É só você vir aqui, se você quer fazer um teste rápido, vem aqui em 100, pá, pá, pá. Juta 1500 pontos, que é rapidão. Você faz tudo isso aqui, pá, pá, pá. Depois de um tempo, você consegue 100 Robux, sem precisar pagar nada, obviamente. Agora, duitem entre aspas, né? Porque você fazendo essas missões aí, você vai estar ajudando a Microsoft também. Mas tá aí. Se você não quer gastar dinheiro, tá aí um bom jeito de conseguir Robux de graça. Então é isso. Valeu, falou. Clica no card aqui em cima ou vê esses dois vídeos que vai estar aparecendo aí na tela. Tranquilo? Então é nóis. Valeu, tamo junto, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho